Muito bem, vamos trabalhar então com a resolução de alguns exercícios sobre o filo dos anelídeos, tá? Lembrando que a ideia é sempre vocês tentarem resolver os exercícios sozinhos antes de verem a resolução, depois ver a resolução para complementar, ver o que vocês acertaram e tirar algumas dúvidas, tá? Mas vamos começar então por essa questão da Unesp. As figuras a seguir representam dois animais que são invertebrados, a começar pela Nereida, que é um poliqueto marinho, e a Centopeia, que é um quilópode terrestre. Então aqui tem os desenhos, né? A Nereis, que aqui no texto ele chama de Nereida, né? São dois nomes que a gente pode usar. E aqui embaixo a gente tem a Centopeia. E aqui ele entrega que a Nereida faz parte dos poliquetos, né? Lembrando então que poliqueto é um grupo dentro do filo, de qual filo, né? Do filo que a gente está tratando aqui, do filo dos anelídeos, tudo bem? Que é o filo dos animais que tem o corpo dividido em anéis, ok? E os poliquetos têm esse nome porque eles vão ter muitas, né? Poli, muitas. Cerdas. Cerdas. Queto significa cerdas. O que são cerdas? São estruturas que parecem pelos, né? Mas não são. É que essa imagem aqui, ela é meio pequena, mas aqui você vai ver que na lateral do corpo desses caras você tem várias estruturazinhas que são várias cerdas, né? Então por isso que uma Nereida faz parte do grupo dos poliquetos, porque vai ter muitas cerdas. Já a Centopeia, né? Vai ter esse nome por causa que ela vai ter muitos pés, né? A ideia é que Cento de cem e Péia de pé é muito, né? Então teriam aí muitos pés. E ela é um quilópode. É, esse quilópode, que é um grupo de artrópodes, tudo bem? Que é um outro filo. E a questão pede para a gente fazer o quê? Eles apresentam algumas características em comum, né? Como os apêndices locomotores, quer dizer, esses caras aqui vão ter esse conjunto de cerdas que a gente chama de parapódios. Parapódios, né? Que é um I. Parapódios. Vai estar presente nos poliquetos. Enquanto a Centopeia vai ter realmente apêndices locomotores que seriam os pés delas, né? O nome mais usado seria pé. Então eles vão ter essa semelhança e a segmentação do corpo, ou seja, o corpo dividido em partezinhas, né? Mas eles vão ser de filhos diferentes, como eu já falei pra vocês. Então ele pede pra você assinalar a alternativa correta, né? A Nereida é um Anelidio. Bom, acabei de falar isso. Então, ok. A Centopeia é um Artrópode. Também acabei de falar disso. Parece ok. Só que depois ele diz que ambos apresentam circulação aberta, tá? O que é uma circulação aberta? É uma circulação na qual o sangue, ou o líquido análogo ao sangue, né? Que às vezes a gente não vai chamar de sangue. É um sistema na qual esse sangue nem sempre está dentro de vasos sanguíneos, né? Por exemplo, no caso do ser humano, o sangue está sempre dentro dos vasos sanguíneos, em condições normais. Só que animais de circulação aberta, às vezes o sangue sai desses vasos sanguíneos e cai dentro de algumas cavidades, né? O que acontece, né? Os Artrópodes, por exemplo, eles vão ter uma circulação, na verdade, aberta, né? Como ele afirma. Então isso é verdade para os Artrópodes. Só que não é verdade para os Anelidios, como a Nereida. Os Anelidios vão ter uma circulação fechada e não aberta. Então por isso que essa daqui a gente pode descartar, tá? Bom, a B diz que a Nereida é um Artrópode. E a gente viu que na verdade ela é um Anelidio. Então a gente já pode descartar essa daqui também. A C diz que a Nereida é um Askelminto, né? Talvez a gente estranhe esse termo. Mas é um termo que é utilizado também para se referir aos Nemateumintos. Tudo bem? Nemateumintos, né? Tudo que termina com Mintos significa verme, né? E apesar da Nereida parecer um verme, ela não é, tá? Ela não faz parte do grupo que a gente chama de verme. Ela faz parte dos Anelidios. Ok, então ela não é um Askelminto, a gente sabe disso. Tampouco a Centopéia é um Planteuminto, né? Caso você tivesse dúvida. Bom, então a gente pode eliminar. A D diz que a Nereida é um Anelidio e a Centopéia é um Artrópode, ok? E que ambos apresentam exoesqueleto, né? Ou seja, um esqueleto externo, né? Exoesterno, esqueleto, estruturas de sustentação. E os Artrópodes vão ter exoesqueleto, mas a Nereida não. Então, tá errada. E no final só sobra a E, né? A Nereida é um Anelidio, a Centopéia é um Artrópode, mas apenas a Centopéia vai ter exoesqueleto, né? Acabei de afirmar isso. Então, a E tem que ser a correta, ok? Justamente aí o gabarito. Uma questão, então, do vestibular da UFMG, né? Fala que vertebrados, Anelidios e alguns moluscos possuem sistema circulatório fechado, né? Justamente como eu falei agora há pouco que esses caras têm circulação fechada, né? E hemoglobina. O que é hemoglobina, né? Ele fala aqui que é um pigmento respiratório. Só pra vocês terem uma ideia, né? Tudo que é hemo tem relação com o sangue de alguma forma. E no caso da hemoglobina, ela é uma proteína, tudo bem? Que tem uma função bem interessante. Ela se liga ao oxigênio e ajuda o sangue a transportar o oxigênio, que é uma das principais funções do sangue, tá? E os Anelidios vão ter essa hemoglobina, né? Só que aí ele fala o seguinte. Nos Anelidios, a hemoglobina está localizada. E ele dá algumas opções. Tá? Antes de falar das opções, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Normalmente quando a gente fala de sangue, principalmente sangue de vertebrado, né? A gente tem que lembrar que o sangue, ele vai ter uma parte líquida, né? Mas ele vai ter uma parte sólida, que vão ser células, proteínas, outras estruturas como fragmentos de células, etc. Então, essa parte líquida, a gente vai chamar de plasma, tudo bem? E você vai ter essa parte sólida aqui, aí você vai ter plaquetas, entre outras estruturas. Por exemplo, nos seres humanos, a hemoglobina vai estar onde? Vai estar nos glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, tá? No caso, o nosso, tá? Dos seres humanos. Mas no caso dos Anelidios, essa hemoglobina vai estar no plasma. Tudo bem? No plasma. Então, é uma coisa que é uma informação interessante, que às vezes pode ser cobrada, né? E nesse caso seria bem útil lembrar que a hemoglobina desses caras não está nos glóbulos vermelhos, e sim no plasma diretamente. Ou seja, a proteína, né? A hemoglobina vai estar justamente solta no plasma. Por fim, uma questão dissertativa aí da Unicamp para a gente dar uma olhada, tá? Então, ela traz uma notícia que diz que colônias de vermes desconhecidos estão escondidas em metano congelado, emergindo no fundo do mar, tal, tal, tal. As criaturas pertencem a uma espécie nova da família dos organismos conhecidos como poliquetos, a gente já falou deles aqui hoje, né? E parecem cegas, mas tem boca, aparelho digestivo e um sistema com circulação complexo. As características mencionadas não permitem classificar esses novos organismos como poliquetos, né? Ele entregou algumas características, mas ele não entregou nenhuma característica que deixe claro que eles são poliquetos, né? Eles poderiam ser, por exemplo, um oligoqueto, né? Não tem aqui alguma característica que diferencie ele como poliqueto. E aí vem as perguntas, né? A, B, C. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A que filo pertencem os poliquetos? A gente já falou disso, né? Os poliquetos, eles são um grupo, né? Eles são uma classe dentro de... dos anelídeos, né? Também, às vezes, chamados de anélida, de uma forma mais latina, né? São aqueles animais que vão ter seu corpo dividido em anéis bem segmentados, etc, etc. Entre outras características, essa é a mais marcante, tá? Com a que filo pertencem os poliquetos? Os poliquetos são classe e componente do filo dos anelídeos, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? A questão pergunta a que filo pertencem os poliquetos. E a resposta foi bem direta e curta, né? Às vezes, o aluno pode pensar, poxa, mas essa resposta não está muito curta, é muito simples. Será que eu não vou perder ponto? Uma coisa que é bom entender para o vestibular é que você tem que usar sua interpretação de texto a seu favor. Ele perguntou a que filo pertencem os poliquetos. E eu entreguei isso na minha resposta. Eu entreguei. Não adianta eu colocar aqui que os poliquetos são, assim, chamados porque eles têm muitas cerdas. Ou que o filo dos anelídeos é um grupo irmão, ou não sei o quê, ou dá outro exemplo de anelídeos. A pergunta não pediu isso. A pergunta pediu apenas isso. Então, tu não adianta tu colocar informações extras para mostrar que tu domina o assunto quando não foi isso que ele pediu, tá? B. Se tiver uma característica que permita identificar esses animais como poliquetos. A gente já falou um pouco disso, né? Mas poli significa muitas ou muitos. E ketos significa cerdas. Então, eles vão ter muitas cerdas. Mais precisamente, né? Se a gente fazer aqui um desenho de uma espécie de nereida, o que eles vão ter em especial? Eles vão ter estruturas, assim, do lado do corpo, que são feitas de várias cerdas. Bem, que eles usam para se locomover, como a gente viu lá na primeira questão. Isso daqui é um parapódio, né? Isso é um parapódio. Já citei eles brevemente. Essas estruturas aqui você só encontra em poliquetos, né? Nas nereidas, que são um grande exemplo. Então, qual é a característica que permite identificar esses animais como poliquetos? Os parapódios são estruturas locomotoras feitas de muitas cerdas. Basicamente é isso, tá? Então, podem ser identificados por apresentarem parapódios expansões laterais com cerdas ketinosas, né? O detalhe aqui da cerdas ketinosas, você não precisaria colocar, né? Mas compõe um pouco a resposta. E, por fim, quais são as outras duas classes desse filo? Deu uma característica de cada uma e que as diferencia de poliquetos. Então, é aquela parte lá de classificação dos anelídeos, né? Então, basicamente, os outros dois filos que a gente tem são os oligoquetos, né? Oligoquetos e os aquetos. Você vê, né? De novo, esse nome keto aparecendo. Keto é seda, né? Oligo significa pouco, né? Então, os oligoquetos são... Os anelídeos têm poucas cerdas. Os aquetos, a negação, estão sem cerdas, né? Um exemplo seria a sanguessuga para os aquetos e as minhocas para os oligoquetos. Então, justamente, né? Eles possuem mais duas classes, né? Que deveriam ter mais duas classes, porque não são só essas duas, né? Os oligoquetos, que não apresentam parapórios, mas apresentam poucas cerdas, como as minhocas. E os irundinhos, tudo bem, na resposta eu coloquei irundinho, mas é um nome alternativo para aqueto. Irundinho significa exatamente sanguessuga, que é um exemplo de aqueto, né? Que não possuem parapórios e nem cerda, né? Que nem eu falei, no nome indica que eles não têm cerda. Mas eles vão ter ventosas, que eles usam para locomoção, em vez das cerdas, né? Que os outros usam para se locomover. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês. Estudem bastante e até a próxima.